Bom, estamos de volta aqui no Resident Evil 4. Vamos estar continuando aqui a nossa jogatina. Eu ia gravar dois vídeos em sequência, guys, só que não deu não, mano. Deu pra gravar um, tive um compromisso em seguida. Não deu pra continuar, então, né, tô retomando hoje. Vamos ver se hoje eu consigo gravar esses dois vídeos em sequência aí pra dar aquela adiantada na série, né, manos? Ai, meu Deus. Mais pedras, cara, mais pedras. Isso aqui, deixa eu só confirmar se tá gravando, tá gravando. Aqui não tem nada, né? Atenção, vou falar igual o... Se eu madruga, né? Prerigo, prerigo. Vamos um cafezão pra não errar os botões aqui, né, mano? Vambora. Corre, Liano. Corre, Liano. Hum, ainda me lembro de você. Esqueci de trocar o laser, né, mano? Sempre esqueço. Depois eu troco um pouco esse laser. Vai vir uma cambada de doido aqui. Vamos usar bastante a sniper aqui, mano. Aqui ele vai morrer pro negócio, ele não faz mal. Só que vai vir inimigo os costas, né? Por trás da gente. Já, já desce a cambada de onde veio a pedra, no caso. Ah, não, velho. Qual foi, champs? Vou até vir pra cá agora que eles vão descer lá, ó. Cadê? Cadê a galerinha do mal descendo ali? Não vieram ainda, tá de boa. Chegou aí, ô, lançador de Tomahawk. Nossa, critical hit, maravilha. É estranho, hein? Já era pra ter descido a cambada de lá, ó. Ah, eles vindo lá, ok. Tão vindo, tão vindo. Tentar dar um multicolátero. Deixa eles se alinharem aqui. Ah, você tá de brincadeira comigo, né? Hum, critical shoot. Momento shotgun. Chega aí, champs. Os caras gostam do... De abraçar o Leon, né, mano? Critical hit. Lá pra baixo, vai. Vai descer mais carinhas ali, já, já. Eles descem em bando, em horda, né? Se eu não me engano, desce duas ou três vezes a galera correndo lá de cima, lá. Falei? Vambora. Bom, espero que vocês estejam gostando da série. E aquela, né, guys? Não esqueça de deixar seu like, aí se inscrever no canal. Nossa, eu matei três, mano. Três num tiro só. Pelo menos eu acho que foi três. Não, não foi três. Eu acertei três no caso, mas matei dois só, hein, um tiro. Derrubei só o terceiro, só mais... Continuou vivo. Toma na cara. Se inscrevam no canal aí, guys. Pra você não perder os próximos episódios também. Deixa seu like. Divulgue aí. Pra ajudar aí na divulgação do vídeo também do canal, né, manos? E eu realmente espero que vocês estejam gostando dessa série de Resident Evil 4. É um dos meus jogos favoritos, né, mano? Da saga, o meu favorito é esse. Beleza, tá aí. Pega um ovinho. Comei esse ovinho já. Unição de TMP. Tá valendo, né? Tem um Josney que fica pra esse lado aqui. São dois no caso, né? Eu vou acertar o de trás. E daí o outro... É, não quis ir correndo, então tá de boa. Morrei também, tá suave. Ah, tem um aqui também, ó. E aí, champs? Não dá snipada em geral. Acho que não vem mais lá não. Acho que foram só duas ondas de inimigos, né? Eu não usei o ovo. Agora que eu vi. Pegar aqui o tesouro que tem aqui. O cachimbo da paz. Caraca, como que não acertou, mano? Atravessou o ninho. Uma cobra que dropa ovos... Ovos de galinha, né, mano? Sem diário eu vou guardar umas seis. A gente vai precisar mais pra frente. Vocês vão ver o porquê. O cara, eu consegui errar dois tiros. Enquanto ele vem pra cá pra morte, eu vou aproveitar pra tomar um café, né, mano? Caraca, já acabou meu café, mano. Canecona cheia, eu tomo em dois segundos, velho. Vai lá, Maria. Força, roda o peão. Caralho. Nossa, esse aqui nem é coitado, né? Tomou um critical hit. Nossa, acho que eu não tava esperto com você. Daqui pra frente é só duas facadas em baú duvidoso, filho. Caixinhas duvidosas. Tá, vamos aqui por cima primeiro, que tem uma cutscene aqui que a gente vê, né? Marva vermelha aqui nesse cantinho aqui também. O que é isso? Isso aí é o Namoreal 1.0, né? Pra quem jogou Resident Evil 8 aí, Village. O Namoreal, ele foi inspirado nesse bicho aí, ó. Bom, na verdade... Esse bicho foi inspirado no Namoreal, pois... O Namoreal foi infectado bem antes que esse bicho do... Do lago aí, né, mano? Vou dar um pra baixo aqui, suave. Vai sim de passarinho aqui. Alguém perdeu o anel aí, ó. Bracelete de ouro. Parece um anel. Pra mim parece um anel isso aí. Combina aqui... Vou combinar nesse aqui, não faz mal. Aqui tem alguma coisa? Não. Tá suave. Mano, é só eu começar a gravar que cachorro começa a latir. É... Eu sempre vou falar isso em todos os meus vídeos, mano. É cachorro latindo, carro do ovo passando. É motoqueiro fazendo... Bololô e tudo mais. Bom, deixa eu salvar aqui rapidinho, mano. Que tem gente que não sabe disso aqui, mano. Sabe como que eu descobri? Eu tinha uma revistinha na época. Do meu Play 2. Nossa, tá querendo me dar alergia, mano. O nariz tá coçando, mano. Tinha uma revistinha na época de Play 2. Que falava... Não atire no lago. Ai, meu Deus. Olha isso. Eu lembro que eu fiquei atirando, mano. Eu tomei um susto nessa merda, velho. Continuar assim. O load demorou, né, mano? Vambora. Já sabemos que não podemos atirar. No lago com o Leon, né, mano? Fica gastando munição à toa. Vamos só dar um rolê pra lá que o bicho não pega a gente. Tá de boa. Tá suave. Tá tranquilo. Olha o giri não passando, mano. Meu amigo. E o bicho grita ainda, né? Vamos lá. Aqui é bem fácil, mano. Tem uma estratégia fácil de matar ele. Qualquer nível, mata fácil ele. Fazendo essa estratégia, no caso, né? Tem que ver como é que vai começar a RNG. Tá, começou essa aqui. Beleza. Só joga pro lado do barquinho. Nessa primeira a gente não vai tentar acertar nada nele. Deixa ele de boa. Vamos ver se ele vai levar pra direção das madeiras de novo. Vai. Então não bate nele ainda. Vem mais um pouquinho pro lado. Não vai adiantar se arriscar, né, mano? Então a gente vai tentar matar ele e acaba... Acaba caindo do barco e prejudica a gente. Agora é beleza. Ele foi pro outro caminho, mira pra baixo aqui e começa. Vai pro lado. Segura o botão de mirar de novo, né? Tá acertado três nele, né? Agora a gente vai ter que ficar procurando o Josney. Acertei uma. Duas. Terceira vai. Beleza. Consegui acertar três. Maravilha, mano. Ah, ele já vai vir com tudo. Cadê ele? Caraca. Isso aí foi novo. Ai, meu Deus. Caraca, ele ficou por baixo da água ali? Primeira vez que eu vejo ele fazendo isso. Juro, mano. Ó, traiçoeiro, ó. Traiçoeiro demais, mano. Que isso? Leon isolou o arpão, mano. Que RNG estranha, mano, que eu peguei aqui? Ah, era. Morreu, ok. Agora, quebrar o botão do controle, né? Pra gente não morrer igual a idiota. Eu não sei por que que... Nesse jogo, às vezes, você aperta esses quick time event, assim, de apertar rápido. Parece que não funciona o botão, às vezes, mano. Pelo menos no PC, assim. Tem que apertar muito rápido, mano. Foi. E o Leon sai como se nada tivesse acontecido, né, mano? Ah, não contou aquela morte ali, porque eu dei load, né? Começou a demorar pra carregar ali. Eu acabei saindo do jogo, entrando de novo e dando load. Por isso que não contou mais uma morte. Tá, vamos cancelar o save? Não vou salvar agora, não. Não vou salvar agora. Totalmente alucinado. Leon, se passaram seis horas desde a nossa última transmissão. Estava ficando preocupada. Eu acho que é saudade, hein? Não, falando sério, eu tô sentindo um pouco de tontura. Devo ter perdido a consciência. Perdeu a consciência. Acho que deve haver alguma relação com o que o chefe do vilarejo falou. Mas sabe. Mas eu tô legal. Desligado e voltando pra missão. Tá de boa. Uh, o quartinho... Mano, isso aqui que é muito louco, né, velho? Só que tá em inglês, né? Carta anônima. Tá aí, ó. Pra quem quiser ler. Tá, aqui tá falando que tem um item lá que a gente precisa abrir a... A... A porta daquela igreja, né? Aquele orifício redondo que o Leon falou. Uma chave que... Um item que encaixa naquele orifício redondo. Nada útil aqui. Deixa essa flecha aí. A gente já pega ela já. Só recarregar isso aqui. Ah, shotgun. Eu vou deixar ela... Continuar ela deixando com seis balas. Só vou mexer o firepower dela, né? O poder de fogo dela. Seis tiros é o suficiente pra uma shotgun. Não liberou espaço? Deixa aquela flecha ali. Agora a gente vai começar a utilizar bastante flashbangs, né? Começar a utilizar bastante flashbangs. O nosso caminho que a gente tem que seguir é ali. Porém, né? A gente vai na direção das luzinhas ali. Que significa que tem um mercante, mano. Então vamos pra lá. Vamos pegar o barquinho aqui de novo. Agora a gente pode ir. Olha o tamanho dos peixes. Se matar os peixes, ele tirando os peixes e passar com o barco perto, acho que dá pra pegar, se eu não me engano. Mas eu não vou fazer isso não. A gente tem nem espaço no inventário. Agora a gente pode transitar aqui. Já matamos o... A largatixa gigante aí. Ou o girino gigante. O monstro do lago. Sei lá qual é o nome disso aí. Filho do Moreau. Não sei. Vou trocar uma ideia aqui com o mercante. Tá lá. Com os olhos meio estranho, né? Tá ficando meio avermelhado o olho dele. Esquisito, né? Ai, meu... Deus do céu. Não caiu alguma coisa aqui? Tá de boa? Tá de boa. Vambora. Esse aqui vai ficar branco, então dá pra gente pegar depois, né? No caso ali, a gente vende 10 munições aí pro... Pro mercador e... Pega aquelas 10 que tá ali. Não tem nada. Que a gente vai pegar a primeira peça combinável pra aquela máscara com moscas, né? Ela está pra cá. Olha lá. Exatamente isso. Tem também? Da ex-munição de rip, que a gente pode pegar gratuito aqui, ó. Tá escrito aqui. Oferta. Oferta. Mano, eu vou ver esses detalhezinhos. É muito bom, né? Olha aí. Uma coach, né? Uma... Uma... Top, hein? Muita confiabilidade, cômodo, perfeição, consistente, potente, superior. Legal isso aí, né? Os caras refizeram... Refizeram tudo isso aí. Ele tá falando da Brooklyn e Butterfly. Uh, vamos tunar a pistolinha aqui, capacidade. Valeu. Valeu. Sniper a gente não vai mexer, não. Sniper não tem nem por que mexer, mano. Nossa 12 já tá mais forte que ela. Vamos vender a munição de TMP. Valeu. Isso aqui. Caximbom da paz. Bracelete de ouro e pérolas. É, anel não é, né, mano? Agora deu pra ver ali que não é um anel. Ah, valeu. Os dois aqui ainda não. Isso aqui a gente vai combinar com a máscara de moscas. Deixa eu só ver se vai ter espaço ali pra muniçãozinha. Vamos vender nove tiros aí pra você, mano. O que vai vender? Vendei isso aqui, ó. Comprar sobre alguma coisa aqui? Não. Agora a gente compra por 20 mil, né, mano? Tá de boa. Voltar lá, pegar aquela muniçãozinha esperta. Já fez tudo que tinha que fazer aqui. Tá de boa. Tá bonito, tá bacana. Vamos combinar os tesouros aqui. Olha aí. Mano, até os detalhes dos tesouros os caras... Refizeram, né, mano? E esses bugs de tradução, às vezes, não pegando tudo em português BR, é por causa desse mod HD Project, né? Bom, vamos lá pro objetivo. Dá pra gente voltar também de onde a gente veio lá. Porém, vai estar cheio de cachorro e... A gente não vai conseguir abrir a porta da igreja, porque a gente precisa de uma chave que tem... Logo pra cá, né, mano? Deixa eu ver aqui. Tá, a gente vai utilizar essa flash e já volta aqui. Quantas incendiárias a gente tem? Cinco, é o suficiente. Já volto pra pegar essa flashbang que tem ali. Não é pra dropar nada, né, mano? Bom, agora vocês vão presenciar um... Uma evolução dos ganados, né? Mandando um passinho do romano. Quer ver? Meu Deus do céu. Rapos, 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 rapos. Que isso? Maravilha, é isso que eu queria. A fraqueza das plagas são luz. Então por isso que elas só surgem em lugares escuros. E a noite. Tá correndo pra cá. Deixei nada pra cá, tá de boa? Legal que tinha uma cama ali e o Leon decidiu dormir no chão, né, mano? Ah, nesse jogo também se segurando uma granada. Não sei se só a flash ou qualquer granada o Leon corre bem mais rápido, tá? Será que vai ter umas granadas pra pegar aqui, mano? Mas eu já sei o que eu faço. É, não era bem isso que eu queria fazer, mas... Agora já foi, gastei uma a mais, tá valendo. Vou pegar essa granada aqui que vai ter uma boa utilidade pra gente daqui a pouco. Bora fazer um rapel? Eu lembro que tem algo aqui também, ó. Faz mal, a gente já vai fazer uma manobra. E quantos que pode gastar ali? Quanto? Dez munições. Descarta, né? Fazer o quê? Começou já em bagulho de itens, né, mano? Isso aqui vai ser com frequência, mano. Eu não vou jogar esses ovinhos fora. Quando a gente tá com pouca vida, isso aí ajuda demais. Vou tirar esse tesouro aqui já. O Leon não pode deixar nada pra trás, mano. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha essa engenhoca, né, mano? Olha essa engenhoca, né, mano? Mas tá muito quieto isso aqui, né, mano? O ganado de toquinho e óculos, mano. Pra cá, vai. Dá pra sair correndo na direção deles aí se a gente cortar a cutscene? Dá pra sair correndo na direção deles e passar no meio de todo mundo sem tomar hit, tá? Mas no caso aqui... Sabe o que eu vou fazer? É brincadeira isso. Se filha da puta conseguiu me acertar ainda, né? É piada isso, né, velho? E olha o dano que a gente tomou, mano. Falta espaço, a gente usa o outro ovinho. Não vou usar aquela combinação com erva amarela pra aumentar um pouco a vida do Leon ainda não, mano. Deixa a gente tomar um dano bem crítico mesmo. Deixa a gente toda a vida. A insígna redonda aí, ó. A famosa insígna redonda que o Leon tinha falado. Alô? Eu consegui um objeto que se parece muito com o símbolo da igreja. Ótimo, Leon. Pode imediatamente para a igreja. A segurança de Ashley é a nossa prioridade. Mano. Olha o detalhe dessas velas aqui. Mano, tá muito bonito, cara. Sensacional, né, cara? Trabalho bem feito desses caras, mano. Puta que pariu. Tem que aplaudir um cara desse, mano. O Lee olhando os morceguinhos. Tá, tem um negócio aqui também, né? Esse aqui eu não me esqueci ainda. E vambora! Bom, é pior que eu nem sei quanto de vídeo tá rolando aqui ainda, porque eu tive que reiniciar o jogo, né? Eu reiniciei o jogo? Eu reiniciei o jogo, day-load tudo e... Não pausei a gravação aqui no OBS, né? Talvez possa ficar tamanho normal de vídeo ou possa ficar um pouco mais curto, né? Vai depender agora. Vou pegar a servinha. Ai, meu Deus. Ah, você passa facilmente ali, Leon. Olha o tamanho dos vão pra você passar, velho. Rápido, rápido! Rápido! Arma! Usa os músculos! Rápido! Apure-se! Para aqui! Rápido, rápido! Para aqui! Para aqui! Ai! Seu coisa louco, gente! Que merda! Que merda! Toma na cara. Esse é o gigante remasterizado. Que louco, mano. Ah, só bicudão, né? Merda! Não! Meu Deus do céu! Aqui, se a gente enrolar um pouco, aquele cachorrinho que a gente ajudou logo no começo, no primeiro episódio, que tava preso lá na armadilha, ele aparece pra ajudar a gente. Porém... Não sei se vai ser necessário, não. Não sei se vai ter� tune solo. Enrolar się na armadilha, no ten, No! Não! Não sei se vai ter você. No! No! A CIDADE NO BRASIL E essa é a maneira mais fácil de matar o El Gigante Essa é a que eu sempre uso 4 granadas e 4 tiros de Shotgun Com 5.0 de Firepower As coisas que tem aqui Deixa eu ver Combinar tudo, né, mano? Agora a gente tem duas Air Bonus perfeitas aqui Nossa, a gente tá de boa Tá suave, muita munição Tamo tranquilo por hora, né? Tem um ovinho ainda sobrando aqui, ó Dá pra deixar ele aí quieto no canto dele Muita vida Vamos pegar o restinho das coisas que tem aqui Já vamos vender ali pro mercante já Fazer uma moeda com ele, né? Porque ele é o cara que nos proporciona Uns apetrechos aí Pra ajudar na jornada Pra achar a filha do presidente, né? Vamos lá falar com ele Vamos ver o que ele tem lá de novo Se ele tem alguma coisa de novo, né? Vamos dar uma geral nesse inventário aqui também Do... Do Leon Eu não sei quanto tempo de vídeo que deu isso aqui Mas provavelmente Deve ter dado seus 28, 30 minutos aí de vídeo, eu acho Tá, só tem a munição de TMP pra vender? Tem uma seleção com o que vai comprar Nada pra você vender pra gente O que vai vender? O que vai vender? Hum... Só isso aqui, né? Pra vender? A gente pegou algum outro tesourinho? Pegamos, pô Tá louco? Ah... Vou pagar um bom preço por isso Nossa, mãe do céu Já, já esse mercante fica bilingue, né? Eu lembro que... Primeira... A primeira versão que eu zerei Não era tão boa assim, não Tinha várias texturas soltando ainda, né? Esse mercante era muito bilingue Não sei se vai bugar ainda mais pra frente No game, mano Ele fala inglês Uma hora ele fala em português É um bonevéio do caramba Vamos um pouquinho mais ali pra frente Pegar a sniper aqui Que a gente vai usar a sniper agora A sniper tá ficando sem munição A gente tinha forrado A gente tava forrado de munição de sniper, né? Agora a gente já tem... Já tem bem menos Porque a gente tá usando ela com frequência Os caras põem a caixa vazia Aqui tá de brincadeira comigo, né? Mas aqui tem mil pesetas Parar aqui E dar uma clareada ali Porque, ó Olha lá, criança Ele vai vir correndo aqui, ó Cadê o outro? Cadê teu amigo? Dá de boa, né? Vou dar uma snipada dessa Eu já vou ter que Meu Jesus Cristo Puxa a shot, cara É sério que não pegou nos dois? Tá de brincadeira, né, mano? Caraca Eu dei um tiro na direção dos dois, mano É bom momento pra gente usar isso aqui Pelo menos, né? Tá de boa A gente nem precisou usar o ovinho O ovinho deixa aí Pra quando a gente tomar um tapinha Desnecessário Vou pegar a pistolinha aqui A gente tem que agora Colocar a chave ali Mas eu vou deixar isso Pro próximo episódio Eu vou gravar em sequência Então Um bom momento Pra iniciar esse vídeo Por aqui, guys Espero que vocês tenham gostado E aquela, né? Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra não perder os próximos episódios De Resident Evil 4 E tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma